Davi, 70! Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Eu tô virado, tô virado, tô virado do 70 Eu tô virado, tô virado Bem-vindos aqui de água Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Tô virado, tô virado do 70 Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Manhã maravilhosa de domingo, hoje estamos aqui ao lado do Parque Gigante da Floresta Hoje fazendo um mega bandeiraço e adesivaço Um beijo, um cheiro, um feliz domingão Família 7234 e Davi 70 Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Tô virado, tô virado, tô virado Demonstrativo Tô virado, tô virado, tô virado do 70 Tô virado, tô virado do 70